Merece, merece, vai lá Eu faço parte da empresa Loucura de Amor SP E eu acho que você já imagina quem é que está te dando esse presentão Merece, merece, vai lá Merece, merece, vai lá Vanessa, vai pra farta Garanto pra você, minha amiga Quando a Vanessa entrou em contato com a nossa empresa dele Qual foi o objetivo dela? Esse, exatamente esse Mostrar pra você O quanto você é importante pra ela O quanto ela te admira Não só como homem Mas como pessoa, como ser humano O quanto você é importante na vida dela O quanto amor você desperta nessa mulher Então eu acho que Menos é mais E não tem palavras Pra descrever O amor que essa mulher exala Por você E essa foi a forma Com que a Vanessa Encontrou Pra estar te homenageando Não só no dia do seu aniversário Mas amanhã também é o dia dos namorados Afinal, não é todos os dias que recebe uma declaração de amor Não é não, galera? E uma salva de palma aí, galera! Mas não acabou não, viu, Nê? Falaram que seu nome é complicado Então a gente chama de Nê Eu tenho uma mensagem pra você Eu gostaria que você ouvisse ela com muito amor e muito carinho Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz Pois hoje realmente é um grande dia Afinal de contas Mais 365 dias se passaram na tua vida E com eles vieram novos sonhos Novas conquistas E também novos projetos de vida Faz alguns anos Que Deus te enviou à terra Para iluminar a todos com a tua presença E neste dia Mais que especial Que evidencia a tua chegada ao mundo Palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa Que Deus criou e revestiu Com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe E que podemos contar com você caminhando ao nosso lado Presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo Se aperfeiçoando e prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente Feliz aniversário Uma salva de palma aí galera Ainda não acabou não Eu tenho mais uma mensagem pra você Essa é do dia dos namorados Conta os dias, as horas, os minutos e os segundos da minha vida Que eu vou estar ao seu lado É inexplicável É incomparável Chega a ser tudo de melhor em minha vida São os momentos que eu fico a te observar Os momentos que eu posso te abraçar Te beijar Te encher de carinhos São os momentos que posso admirar o desenho do teu rosto Da tua boca O brilho dos olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces ao meu ouvido Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia ao seu lado E poder desfrutar intensamente do seu amor a cada minuto Essa é uma das formas que encontrei de dizer mais uma vez O quanto te admiro e te amo, meu amor Obrigada por encantar os meus dias com o seu existir Te amo muito Uma salva de salva aí, galera Bom, pra começar eu já gostei da camiseta, né? Aí sim, né? Aí ó, já fiquei até feliz Mas olha só, Demi Vou te falar uma coisa Que é o que eu sempre falo Na vida A gente tem dois tipos de presente O presente que tem preço E o presente que tem valor O presente que tem preço Uma camisa Uma calçada Uma bolsa Você usa E deixa ali Esquece Guardadinho Presente de valor Eu acredito Que seja exatamente esse A doação do tempo Da procura por Tá te homenageando Tá te presenteando com uma coisa diferente Eu acredito que esse presente Ele vai ficar guardado Pra sempre Na sua memória E no seu coração E a galera que tá aqui, Odê Sabe por que que é? É pra você É por você E eu acredito que Todos que estão aqui É porque realmente gostam E se importam Com você Uma salva de palmas aí, galera Vanessa Se você tocar Eu queria que você Pegasse o microfone Olhasse pro amor Da sua vida E fala o que vem Do coração Eu só tenho a agradecer Tudo que você faz pra mim Por você me esconder Todos os dias Por você estar do meu lado Todos os dias Eu sei que eu não sou perfeita Chora Ninguém é Eu erro Eu tenho vontade Você também Entendeu? Mas eu agradeço por você escolher Eu e meus filhos Que não são seus Todos os dias Nossos amigos Davi, Lucas Levi Olha lá Olha pra trás Porque de novo Depois de nós É nós de novo Sempre juntos Com luz Sem luz Mas nós tá aqui Sabe por quê? Meu irmão Meus irmãos Amo Esse aqui Eu não vou falar não Porque eu tô com raiva Mas eu amo Amo demais Não presta Minha família Minha família Amo demais Tá? Obrigada por vocês Estarem aqui Tá? Eu sei que quem tá aqui É porque gosta de mim De verdade Davi Lucas Nós tá Meu Não tenho palavra Levi Pedro Pedro Essa porra aqui Mas tá aqui Com nós Patinha Te amo Sim, será que tá lá Do outro lado Sabe lá Deu da onde o caralho Mas eu amo A filha da onde o caralho Mas eu amo A filha da onde o caralho Minha nora A Tati Minha cunhada Levi Todo mundo que tá aqui Tá aqui porque tem que ir A boa Amo Uma salva de palma aí Galera pra Vanessa Tem mais alguém Que gostaria de vir aqui Dar uma palavrinha pro B O Lucas O Lucas O Lucas Boa noite Eu me atrevi a vir aqui Falar Daquele vergonhoso Meu nome é Rafael Eu vi o primeiro beijo Dos dois Aliás não vi não Foi escondido Meu amigo Meu amigo E eu falo assim É Adenilde Adenilde Não mexe com o mal Ele falou assim Rafael Eu beijei ela E aí ele veio Desceu No pagode Lá Eu falei Rafael Eu beijei ela Você beijou Essa vergonha Foi Você beijou Essa vergonha Beijei E está beijando até hoje Então eu tenho A peculância De chegar e falar Essa palavra Porque eu vi o primeiro beijo Dos dois Todo mundo pode ser amigo Todo mundo é Mas eu vi o primeiro beijo Na minha fusa Foi ser assim Vergonha E a Vanessa aqui É toda espiritada Olha Olha lá E ia lá Ia correr Beijava 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 Beijo E o que eu tenho Para desejar Para vocês É isso São doze anos Doze anos Eu acredito Que você E quem é Presidente Não precisa estar junto Mas eu sei O tempo que vocês estão São doze anos São doze anos de história São doze anos de luta São doze anos de amor De felicidade E eu desejo Uma eternidade Para o amor de vocês Eu não desejo mais doze anos Eu desejo uma eternidade E que vocês sejam felizes E eu estou feliz Estar compartilhando Esse último aniversário Do meu amigo Né Que hoje é o amigo D que está comemorando O ano Né Está ficando mais experiente Além disso Eu estou Eu vim presenciar Essa galera bacana Que eles me apresentaram Os amigos maravilhosos Parabéns Vocês merecem Uma eternidade de amor E você merece Uma eternidade de vida Porque eu te conheço Eu sei quem você é Eu olho nos seus olhos E digo Eu te amo Caramba Esse é vivo mesmo Né Fala aí Ô D Você achou Que você ia escapar Do microfone Discurso Vem aqui do ladinho Olha pra essa galera Todinha E fala o que vem do coração Fala com a Paulina Vai pra o beira Vai pra o beira Avante palestra Eu gostaria muito Agradecer a presença De vocês Entendeu Estamos Aqui é uma família Tem meu amigo aqui O Rafael Que veio especialmente Pra esse momento Minha querida esposa Que eu tanto amo O Gabriel A Isabela Entendeu O Cris O Cris O Lela O Lela é viagem Mas tudo bem Sem homofobia Aqui nesse momento O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas O Lucas Que vocês estarem Estarem aqui Fazendo parte Desse momento Tá bom E que vocês todos Estarão sempre No meu coração Tá bom Um abração Pra todos vocês Agora A salva de palma Aí galera Pro D Mas Todo aniversário Tem o que? Parabéns Então bora cantar Um parabéns Pro D Aí galera Parabéns 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 Pra você Nessa data Querida Minha felicidade Muitos anos Dequida Parabéns Pra você Nessa data Querida Minha felicidade Querida Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Minha felicidade Quem é a Mariana? Mariana Mariana Mariana, você é filhinha? É isso? É? Então Mariana A tia vai pedir pra você pegar Vou deixar o som baixinho aqui, ó Pra que todo mundo ouça a sua voz Vem aqui do ladinho da tia Pega o microfone Olha pro seu papai E fala o que você quiser pra ele Eu queria dizer Que eu amo esse calmo É meu papai E eu queria desejar Um feliz aniversário pra ele Que gracinha, gente Galera, eu queria que todo mundo agora Complementasse aqui o Dê Vamos lá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Lourença, obrigada por confiar na nossa empresa Obrigada por confiar no nosso trabalho Obrigada por receber a gente Com todo carinho A galera aí Galera, quem gostou Dá um brindinho aí Seu feliz aniversário pro Dê, galera Me faz penetrar Toda nossa amizade Clarecendo a verdade Sem medo de agir Em nossa intimidade Você vai me ouvir